Bom dia, boa tarde ou boa noite! O tecido é de Halloween, mas não necessariamente você só pode usar pra Halloween, você pode usar qualquer estampa pra fazer essa técnica que eu vou te ensinar, tá bom? Vai ser um jeito super fácil de criar quadradinhos aí pra fazer uma peça que você pode fazer jogo americano, você pode fazer trilho de mesa, até colcha você pode fazer. Eu vou fazendo uma medida dos quadradinhos pequenos, mas se você quiser aumentar, pode fazer com umas tiras grandes, largas, pra fazer colcha, o que você quiser, do jeito que você quiser. O importante é você entender a lógica aqui das tiras que eu vou te mostrar e eu te garanto que é fácil. Gostou da ideia? Gostou? Então vai! Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vem que eu vou te mostrar como eu faço isso aqui. Então o material eu peguei 10 faixas de 5 centímetros por 80. Se você quiser fazer maior, pode fazer maior, não tem problema, tá bom? Eu peguei aqui 5 estampas, tem 2 faixinhas de cada estampa, mas isso você escolhe também como você quiser. E depois nós vamos usar também um tecido pra fazer o forro, mas aí mais pra frente eu te mostro isso, como que a gente vai tirar a medida desse tecido, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar as faixinhas assim, vamos lá, eu vou colocar numa ordem aqui que eu goste. Então vamos lá, eu vou colocar as faixinhas assim, vamos lá, eu vou colocar as faixinhas assim, vamos lá. Vamos lá, eu vou colocar as faixinhas assim, vamos lá. Pronto, coloquei aqui mais ou menos numa ordem que eu gosto e agora eu vou fazer o seguinte, pego aqui junto uma com a outra, ó, a primeira aqui com a segunda e vou unir com uma costura reta daqui até a outra ponta, tá bom? Costurei aqui, ó, e agora eu vou pra próxima. Coloco aqui assim, ó, de frente com essa outra faixinha e vou costurar aqui essa próxima faixinha, ó lá, costurei mais essa faixinha e agora eu vou pra próxima, venho pra roxa e assim eu vou fazer, ó, vou costurar aqui a roxa e assim eu vou fazer com todas as faixinhas que eu tenho, tá? Até costurar até costurar ela inteira. Agora eu vou pra roxa, mas pode já costurar todas. Pronto, olha, juntei aqui todas e agora eu vou acertar a ponta, ó, você vê que não ficou absolutamente certo, então eu vou por a régua aqui e vou cortar com o meu cortador circular. Se você não tiver, você pode fazer um risco e cortar com a sua tesoura também, não tem problema nenhum, tá? Ó, vou acertar essa ponta. Pronto, ó lá, ficou bonitinho. E vamos pra outra ponta fazer a mesma coisa. Ficou tudo certinho, bonitinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, dá uma passada, tá? Ó, eu dei uma passada depois que eu terminei de costurar. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar, ó, eu vou usar aqui a minha base de corte como referência. Então, ó, eu coloco aqui no cantinho, assim, dessa linha mais forte, ó, da base de corte, que aqui é a mais forte até a outra mais forte, marca 5 centímetros. Então eu ponho aqui e marco aqui, ó, na de cima, 5 centímetros e vou cortar. Então eu vou cortar agora tudo isso nessas tirinhas, assim, ó, de 5 centímetros. Vão formar esses quadradinhos, tá? Pode cortar inteiro. Pronto, cortei todas as tirinhas aqui. No canto sobrou aqui uma menor, que a gente pode descartar. Tá? Agora vai ser o seguinte, nós vamos emendar essas tiras assim, ó, deixa eu pôr mais pra cá, pra aparecer. Elas estão todas assim, na posição que eu cortei, certo? Agora a gente vai, a cada U, ó, uma a gente muda assim, ó, daí essa fica certa, essa eu viro, ó, essa fica do jeito que tava, essa eu viro. Tá vendo? Uma sim, uma não, a gente vira. Pronto. Agora, pra gente costurar e emendar esses quadradinhos, o certo é a gente fazer da seguinte forma. Pegou as duas primeiras e você junta assim, frente com frente, mas o certo é você alfinetar cada uma das costuras, tá? Pra quando passar na máquina, essas costuras ficarem todas certinhas, alinhadas. Isso é o certo. Eu tô fazendo isso aqui numa quantidade muito grande e vai ser uma coisa basicamente descartável. As pessoas vão usar agora na noite do Halloween e depois não vão usar de novo. Então, eu não vou me atentar a cada uma dessas costuras por ser uma coisa que vai ter uma validade curta, vamos dizer assim. Mas você, se quiser fazer aí certinho e se não for uma coisa temática, for uma coisa realmente pra ficar de uso, você põe aí frente com frente, marca aí cada costurinha, alfineta pra costura ficar alinhada certinha, tá bom? Bom, eu vou pra máquina, vou passar uma costura reta aqui. Fiz aqui a primeira costura, ó, eu abro, tá? E coloco aqui, frente com frente na próxima tira, ó, tá? Ó como fica assim, tá bom? Coloco aqui, mesma coisa, se você estiver fazendo uma peça linda, maravilhosa aí ou pra seu cliente ou pra ficar na sua casa, marca as costuras, se não, vamos lá e passa. Uma costura reta aqui, tá bom? Pra prender. Costurei, abri aqui e vou pra próxima. Isso a gente vai fazer com todas essas tiras, vamos unir todas, tá bom? Terminei aqui de fazer as costuras, cortei os fios que tinham em volta e passei a ferro essa peça. Aí agora você mede quanto ela ficou, tá? O meu tá 56 por 43, porém, mede o seu, tá? Porque às vezes pode dar alguma diferença se você colocou mais pra dentro, o pezinho da máquina mais pra fora, mede, tá bom? Aí com a medida que deu o seu trabalho, você vai cortar o tecido pro forro, tá? Então agora existem duas opções. Você pode colocar ele virado assim, ó, com as partes principais pra fora. Você pode colocar assim e passar um viés em toda a volta. Ou a forma que eu prefiro fazer é frente do forro, ó, frente aqui da minha costura, tá? Com a frente do forro. Cubro aqui. Alfineta, faz certinho. Vai pra máquina, passa uma costura reta, fechando tudo, mas deixa aqui uns quatro dedinhos pra poder virar, tá bom? Se você quiser fazer uma coisa mais grossa, acolchoada, você pode colocar a manta. Eu não vou fazer porque, como eu falei, o meu vai ser uma coisa pra usar só numa ocasião pontual, tá bom? Mas costura a volta toda e deixa aqui uns quatro dedinhos. Costurei toda a volta. Agora a gente corta os cantinhos. Venho aqui, ó, pra ficar com acabamento melhor, tá? Pego todos os cantinhos, corto aqui na diagonal. Deixa eu fazer mais perto. Sem pegar na costura, ó. Faço isso nos quatro cantos. Ó. E agora, eu venho aqui pelo buraco e viro esse trabalho, ó. Puxo aqui, ó, vou lá na ponta oposta e viro ele pro lado certo. Terminei de virar e dei uma passadinha a ferro pra assentar todo o trabalho. Agora, ele tá com essa parte aqui aberta, né? Que foi a parte que a gente virou. Então, a gente acerta isso aqui direitinho. E vamos passar uma costura em volta aqui de todo o trabalho, que vai ser a nossa costura de acabamento. E que vai fechar essa parte aberta. Antes de te mostrar como ficou a finalização dessa peça, eu vou te falar duas coisas. A primeira, pra você se inscrever no canal, deixar seu joinha e ativar o sininho. É importante ativar o sininho, porque com ele ativado, você recebe em primeira mão todo o conteúdo novo que a gente tiver aqui no canal, tá bom? E a segunda coisa que eu vou falar pra você é... Essa peça deve, pode e deve, né, ser feitas em outros temas. Eu tô usando aqui o tema do Halloween, mas essa é uma técnica que você pode aplicar aí com qualquer tipo de tecido e fazer coisas maravilhosas, tá bom? Então, vamos lá. Eu fechei aqui, ó, a lateral com essa costura de acabamento. Passei em toda a volta e a nossa peça tá pronta. Tá? Lembrando que, se você for fazer a peça pra vender ou pra um uso maior, alinhe as costuras, tá? O certo é que todas as costuras fiquem assim, tá? Ó, com o quadradinho. Deixa eu ver, ó. Aqui tá uma que tá certinha, ó. O quadradinho, as costuras estão se encontrando certinhas. Você vai ver que tem algumas minhas que não estão. Mas é justamente porque eu vou fazer essa peça num volume grande e vão ser usadas apenas na noite do Halloween. Então, não fiz com todas as costuras alinhadinhas. Mas, é o ideal pra essa técnica, tá bom? É só na hora de colocar uma na frente da outra, ver certinho ali a posição da costura. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa ideia. Se você gostou, deixa o seu joinha e volta sempre, que tem sempre vídeo novo por aqui.